Como é que a gente faz as marcações das alturas? Tudo com nível laser. Esse aqui é o nível laser que eu usei para revestir os banheiros e a cozinha. Então aqui a gente pega, forra bem o chão, né? Estamos forrando aqui com a mão expandida. Todas as marcações são feitas com nível laser. A gente vai, corta. Aqui, como o piso é polido, é porcelanato polido, é ruim de marcar. Diferente do acetinado da cozinha, a gente põe uma fita, tá vendo? Põe a fita, faz o risco do lápis em cima da fita, corta em cima da fita. A fita, pessoal, em piso polido, ela é legal porque, primeiro, que fica mais visível para você enxergar os riscos. E, segundo, que ela evita um pouco o craquelamento também. É muito bom isso aí. Então, é isso aí. Daqui a pouco a gente começa a mostrar para vocês as peças. Opa, tropecei no nível. Calma, 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 filho. Calma, filhote. Daqui a pouco a gente começa a mostrar para vocês, pessoal, passo a passo do corte mesmo, né? Tirando as peças, afundando a cava, tirando o reboco, estalando as pedras, fazendo o escuramento com madeira também. Daqui a pouco a gente mostra para vocês, beleza?